Oi, oi! Eu sou a Luana do blog Estante da Lulis e hoje vou mostrar a vocês 5 raridades da minha estante. Curtiu? Então pega um café e vem comigo! Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha que ajuda bastante na divulgação do canal e também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Me acompanhe também nas redes sociais que estão aparecendo aqui e fique por dentro de todas as novidades do canal. Então hoje vou mostrar algumas das edições raras que eu tenho aqui na minha estante. Elas não são tão antigas assim, são datadas da década de 40 mais ou menos. Como por exemplo esta edição que eu tenho aqui de O Corcunda de Notre Dame. Olha, eu nem vou folhar muito ele para mostrar para vocês, a gente fica até meio assim de pegar na mão um livro desses. Mas o legal de livros como este é a história que esses exemplares trazem consigo. Por exemplo, eles passaram pelas mãos de alguém e alimentaram o intelecto de pessoas em plena Segunda Guerra Mundial. O que faz a gente pensar por onde é que esse livro andou, em que estante ele teve, de quem ele foi, quem eram essas pessoas. E alguns como esse daqui, por exemplo, tem o nome de quem o possuía, o carimbo do antigo dono. Aqui, gente, olha, não sei se vai dar para ver muito bem. Então essas memórias é que são a magia que eles carregam, sabe? Esse aqui é o navio fantasma. Inclusive a capa dele está quase caindo. Ele conta a história do cruzeiro do navio fantasma Wolf, que saiu da Alemanha em 1916, na Primeira Guerra Mundial, e cruzou os mares por aproximadamente 15 meses. Conta-se que o navio dependia das suas capturas para o seu próprio abastecimento, já que cada navio que cruzava com Wolf acabava desaparecendo misteriosamente. E ele foi escrito pelo Roy Alexander, que esteve prisioneiro do Wolf nos últimos nove meses de viagem. E olha isso aqui, gente. Ele vem com um mapa na folha de guarda. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha só. O cruzeiro do corsário Wolf. 30 de novembro de 1916 a 24 de fevereiro de 1918. Olha só como ele possui as marcas do tempo, o corte escurecido. Livros como esse daqui acabaram passando por muitos sebos ao longo dos anos. Tanto que alguns deles também trazem adesivos, carimbo dos sebos, das antigas livrarias. Como este clássico da literatura mundial que eu tenho em mãos, Guerra e Paz de Tolstói. Dá uma olhadinha só. Aqui tem o adesivo do antigo sebo. Esses dois volumes aqui de Guerra e Paz são de 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Edição da Livraria do Globo. E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Como eles são difíceis de folhear, né? Aqui tem um retrato de Tolstói. E olha só que fantástico, gente. A assinatura dele aqui embaixo. Não sei se vai dar para ver direito. E uma outra realidade que eu tenho aqui também é a ficção histórica da vida de Henry Esmond. Um coronel a serviço da rainha Anne da Inglaterra, onde o autor tece o seu personagem central em uma série de eventos como a Revolução Gloriosa e a Guerra da Sucessão Espanhola. Acontecimentos históricos lá de 1700. Com caracteres reais, porém dramatizados. Este livro aqui era da Biblioteca do Meu Pai. A gente nota que tem aqui também algumas anotações que ele acabou fazendo. Então, estas foram algumas das edições raras que eu possuo aqui na minha estante. E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou dessas edições. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Deixe o seu joinha para ajudar na divulgação do canal. E ative o sininho para ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. Me acompanhe também nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo!